Olá! Olá! Está começando agora o Concurso Público, o programa que ajuda você a atingir a tão sonhada nomeação. Hoje você confere a entrevista com William Douglas, juiz federal, professor, autor de várias obras e considerado o guru dos concursos. No quadro Opinião de Quem Sabe, o planejador financeiro Lucas Silva encerra a série de dicas sobre finanças pessoais. O professor Hugo Góes volta ao programa para esclarecer mais uma dúvida sobre pensão por morte no Fala Concurseiro. No Fica a Dica, o professor Rogério Renzetti fala sobre alteração no contrato de trabalho. No Vida de Concurseiro, a jovem Monique Matheus relata sua trajetória até se tornar técnica bancária da Caixa Econômica Federal. E a previsão de concurso do país. Não saia daí! O Concurso Público está só começando! Este programa é um oferecimento de A Casa do Concurseiro. Agora vamos às notícias! Foi publicado o edital do concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O certame visa preencher vagas efetivas, além de formar cadastros de reserva em cargos de analista e técnico. As oportunidades são para candidatos com escolaridade de níveis médio e superior e os vencimentos variam aproximadamente de R$ 4.300 a R$ 7.100. As inscrições poderão ser efetuadas até o dia 28 de março no site da Fundação Getúlio Vargas. A taxa de participação varia de R$ 95 a R$ 120. E as provas estão programadas para o dia 1º de maio. Mais informações podem ser obtidas no site da FGV. O Departamento de Ensino da Aeronáutica divulgou os editais de duas seleções. No total, são 480 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Para o exame de admissão ao curso de formação de sargentos 2017, são disponibilizadas 333 vagas para diferentes especialidades. Nesse certame, os interessados poderão se inscrever de 8 a 31 de março no site da Aeronáutica. Já para o exame de admissão ao estágio de adaptação à graduação de sargento, são 147 chances e as inscrições podem ser efetuadas até o dia 17 de março. Os requisitos e demais informações podem ser conferidos nos editais disponíveis no site da Aeronáutica. Encerram no próximo dia 16 de março as inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. No total, são 103 vagas em cargos técnico-administrativos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar aos 7 mil reais e os interessados devem se inscrever no site do Instituto. A previsão é de que a prova seja aplicada em 22 de maio. Mais informações podem ser acessadas no site do IFSP. Hoje, no Vida de Concurseiro, nossa equipe subiu à Serra Gaúcha e foi até Caxias do Sul para conhecer a história da Monique Matheus. Ela passou em um dos concursos mais disputados e hoje é técnica bancária da Caixa Econômica Federal. Confira! Meu nome é Monique Matheus, eu estou me formando agora em março em administração de empresas na Ux e o meu cargo é técnico bancário na Caixa Econômica Federal. Antes de fazer concursos, eu trabalhava em empresas privadas e minha última empresa foi no escritório de contabilidade. mas eu comecei a pensar em algo mais, algo que me desafiasse e pensei em fazer concursos. Fiz dois, onde eu não passei e no meu terceiro, que foi no da Caixa Econômica, eu consegui passar. Eu comecei a estudar para o meu concurso em janeiro de 2014, mais ou menos no final do mês e o concurso seria em dia 31 de março de 2014. Então, eu estudei durante dois meses, onde eu trabalhava ainda durante o dia, estudava um pouco no horário do meio-dia, quando conseguia, e estudava mais à noite. Enquanto eu não estava estudando, eu estudava para o concurso toda noite, depois trabalhava de dia, ia para a faculdade à noite e chegava em casa e estudava para o concurso madrugadão, digamos assim. E foi nesse período, dois meses, no ano de 2014. A minha família me incentivou bastante a fazer o concurso. Meus namorados, meus pais, meus irmãos, todo mundo me apoiou bastante. E esse apoio foi fundamental, porque eles entenderam que eu, muitos sábados, domingos, noites, eu fiquei estudando e eles entenderam, assim, essa minha ausência em casa nesse período e me incentivaram. Enfim, foi muito importante o apoio deles para que eu conseguisse, enfim, estudar e aguentar tudo. E deu tudo certo. O momento da aprovação foi o melhor momento, o momento mais esperado. Eu estudei bastante, mas eu tinha um pouco de receio, enfim, acho que sempre tem o receio de não passar. Mas eu estava bem confiante de que eu conseguiria. E o momento da aprovação foi muita felicidade para mim e para a família, principalmente pela minha colocação. Eu fiquei em oitavo lugar aqui no meu polo de Caxias do Sul, então, esperava passar, mas não esperava passar tão bem como eu consegui. Então, foi maravilhoso. Então, com a minha contratação, a minha vida, a minha rotina mudou totalmente. Eu trabalhava, começava a trabalhar às 7h30 antigamente. Hoje, o meu horário é bem mais acessível. Benefícios também melhoraram bastante com a minha contratação. Nós temos muitos benefícios na Caixa. É uma ótima empresa para se trabalhar. E mudança total de vida. O ramo também, eu trabalhava no escritório de contabilidade. Hoje, um banco é totalmente diferente. Mas eu estou gostando bastante. Mudou tudo. Ainda bem, mudou para melhor. A minha dica, então, para quem está fazendo, pretende fazer um concurso ou já está estudando para um concurso, é se dedicar ao máximo. Estude o máximo que você puder. Se você estudar, não passar, não desistir. Tenta de novo, tenta outra vez. Eu não passei na primeira vez, não passei na segunda vez. Então, você tem que tentar, tem que se dedicar. Vale a pena e estudar, procurar estudar com inteligência, estudar mais o que você acha que vai valer mais, que vai ter um resultado positivo melhor na sua prova. E, por exemplo, eu estudei, como eu tinha pouco tempo, eu estudei mais o que eu não conhecia, o que eu já tinha uma noção. Não estudei tanto, mas tentar estudar o máximo que você puder e se dedicar e não desistir. Você, um dia você vai conseguir. Agora é a hora de conferir a previsão de concurso. Lucila, como está o tempo para os concurseiros? Olha, Bruno, o tempo é de atenção. Hoje a gente vai falar sobre alguns concursos já autorizados e também sobre certames que encerram as inscrições agora em março. Vamos conferir, então, por região. No Rio Grande do Sul, uma massa de oportunidades chegou com tudo na região metropolitana. Estão abertas as inscrições para os concursos da Fundação Hospitalar Municipal Getúlio Vargas, com sede em Sapucaia do Sul. No total, são mais de 160 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de março, na página da Fundação La Salle. No estado de São Paulo, chuva de oportunidades poderão chegar a qualquer momento. O governo paulista autorizou a realização de concurso com mais de 1.600 vagas. De acordo com os despachos publicados no Diário Oficial do Estado, as chances serão para diversos cargos na Secretaria da Administração Penitenciária. No norte do país, uma garoa de vagas chega ao estado de Roraima. O Conselho Regional de Medicina Veterinária abriu concurso público com oportunidades para candidatos de nível médio. São mais de 100 vagas, sendo 13 efetivas e 100 em cadastros para lotação em boa vista. As inscrições podem ser efetuadas até 4 de abril no site do Instituto Quadrics. No nordeste, a nomeação está cada vez mais próxima da vida de alguns concurseiros do Rio Grande do Norte. O Tribunal de Contas do Estado divulgou o resultado final no concurso público para vagas de nível superior. Mais de 1.500 inscritos concorreram às 16 vagas ofertadas no certame, aberta em setembro do ano passado. A lista com os aprovados está disponível no site do SESP. No centro-oeste, uma enxurrada de vagas pode chegar a qualquer momento. No início de fevereiro, o governo do Mato Grosso autorizou a realização de concurso para a área da segurança pública. De acordo com o Portal do Estado, as 2.442 vagas autorizadas serão para a Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil e o Politec. Mais informações poderão ser obtidas após a liberação do edital ou no site do governo. Hoje, o planejador financeiro Lucas Silva apresenta a última dica da série sobre finanças pessoais. Ele orienta como se preparar financeiramente para se dedicar apenas aos estudos para concursos. Confira agora no Opinião de Quem Sabe. E aí galera do programa Concurso Público, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Chegamos ao final da nossa série de dicas sobre planejamento financeiro. Ah, já acabou? Sim, já acabou. E para fechar hoje, eu pensei em uma dica que vai afetar toda a galera que está estudando para concurso, está planejando para entrar em um cargo público. O que é? Que muita gente me demanda essa informação. Lucas, como é que eu faço? Hoje eu trabalho, eu quero sair do meu trabalho, quero me dedicar para estudo, para conseguir me dedicar bastante e ser, de fato, nomeado no cargo público. Bom, aí tem um grande problema. Vai faltar grana. Então, para você conseguir fazer esse período, essa transição com tranquilidade, tem que ter planejamento financeiro. Como é que vai fazer isso? Bom, eu pretendo estudar por dois anos. Sei lá, você vai ter que mensurar, vai ter que calcular quanto tempo você vai ficar estudando. Outro tipo de concurso. Tem concursos mais difíceis, concursos mais tranquilos de passar. Enfim, olha, vai ser dois anos. O que eu faço, Lucas? Bom, pega a tua despesa fixa atual, a despesa fixa que vai ser realizada durante o período, ou seja, prestações, energia elétrica, a tua despesa com alimentação, e calcula isso pelo período que tu vai ficar estudando. Esse recurso tu tem que ter, porque é óbvio que vai precisar viver enquanto estuda, apesar de só estudar para continuar vivendo. Ah, Lucas, só a despesa fixa? Não, porque a despesa fixa é dia a dia, é manutenção da tua vida. Agora, tem que botar um pouquinho para lazer também, tu não vai deixar de viver nesse período de estudos. Então, coloca lá o que tu eventualmente imagina que vai gastar com lazer, o que tu imagina que vai gastar com as suas despesas fixas, obrigatórias, e esse valor tu tem que ter hoje guardado para conseguir suportar esse período de estudos. Com isso, com certeza vai te dar tranquilidade, com a cabeça boa tu consegue estudar melhor, estudando melhor, a nomeação logo virá. Então é isso, calcula quanto tempo médio tu vai precisar para estudar, faz uma gordurinha, claro, né? Dê tuas despesas fixas e mais despesas que eventualmente tu possa ter, essas de lazer, por exemplo, pega isso, tem esse valor, tem isso que te dá tranquilidade, planejamento financeiro, sempre te trato bons resultados. Essa é a ideia, fechamos aqui nossa série de dicas, foi um grande prazer, te espero a qualquer hora dessa no programa Concurso Público. Até mais! Você tem dúvidas sobre o conteúdo de um edital? Dificuldades relacionadas ao ciclo de estudos? Ou qualquer questionamento sobre concurso? Telecionaremos semanalmente uma pergunta. Envie para o nosso WhatsApp, é só adicionar o número abaixo. Hoje no Fala Concurseiro, o professor Hugo Góes volta ao programa para esclarecer uma questão sobre pensão por morte, tema que tem gerado dúvidas em muitos concurseiros. Olá, eu sou o professor Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário e venho responder uma pergunta da nossa aluna Nayara Rodrigues Silveira Carvalho, de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Ela pergunta o seguinte, para que o companheiro ou a companheira receba pensão por morte, é necessário comprovar quanto tempo de união? Bem, essa união a que ela se refere é união estável. Não precisa comprovar um determinado tempo, basta que comprove a união estável. Como é que comprova a união estável? Com base no parágrafo 3º do artigo 22 do Regulamento da Previdência Social. Aqui você vê na sua tela aí, o parágrafo 3º do artigo 22 do Regulamento da Previdência Social, aí fala, para comprovação do vínculo e da dependência econômica, companheiro ou companheira, para receber pensão por morte, não precisa comprovar dependência econômica, precisa comprovar o vínculo. Quem precisa comprovar dependência econômica são os pais ou os irmãos do segurado. O companheiro tem que comprovar o vínculo. Que vínculo? O vínculo de união estável. Então ele tem que apresentar, no mínimo, 3 dos seguintes documentos. Aí aqui o Regulamento da Previdência Social apresenta uma série de documentos que podem ser usados para comprovar a união estável. Então basta que aquela pessoa que quer comprovar uma união estável com um segurado ou com uma segurada do regime geral que faleceu, apresenta pelo menos 3 desses documentos aí, pronto, tranquilo, vai receber a pensão por morte. Não é necessário uma quantidade mínima de anos de união estável. É isso. Concurseiros da área de tribunais devem estudar com afinco disciplinas como direito do trabalho. Hoje o professor Rogério Renzetti apresenta uma dica muito pertinente para quem deseja uma vaga no TRT, por exemplo. Ele fala sobre alteração no contrato de trabalho. É agora no Fica a Dica. E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti, eu sou professor de Direito de Processo de Trabalho aqui da Casa do Concurseiro e hoje eu venho te trazer uma super dica de Direito de Trabalho. Quem sabe essa super dica não aparece agora na sua prova. Eu vou falar especificamente de quê? De um tópico importantíssimo que é a alteração do contrato de trabalho. A primeira coisa que tem que ter em mente é o seguinte. A regra é alterar o contrato de trabalho? Não. Aplicando o próprio princípio do Pacto Assunto de Servanda, lá do Direito Civil, a regra não é alterar o contrato de trabalho. Mas, pela regrinha do artigo 468 da CLT, se for ocasionar alguma alteração, alguma mudança no contrato de trabalho, a regra é que essa alteração ocorra por mútuo consentimento, de forma bilateral. E, ainda assim, ela não poderá acarretar, quer direta, quer indiretamente, prejuízo ao empregado. Eu costumo falar para os alunos que prejuízo é palavra do mal para o Direito de Trabalho e você tem que fixar bem esse ponto. Pois bem, eu quero chamar a atenção nessa nossa super dica para a alteração do local da prestação de serviço. Preste atenção. A gente só vai falar em transferência aqui no Direito do Trabalho se ela acarretar necessariamente a mudança de domicílio. A regra é o empregador não transferir o empregado sem a sua anuência, sem o seu consentimento. Ó, bilateral. E cuidado, só pense, vou frisar bem porque isso cai em prova, transferência aqui para a gente é só a que acarretar necessariamente a mudança de domicílio. Mas atenção, vamos subir o nível. Existem algumas hipóteses de transferências unilaterais em que o empregador não precisa do consentimento do empregado até diante do seu use variante, desse seu poder de comando. Quais seriam os casos, Renzete? Se o empregado exerce um cargo de confiança ou se no contrato tem uma condição implícita ou explícita que possibilite a transferência, esse empregado pode ser transferido. Mas cuidado, a transferência só pode ocorrer mediante a real necessidade do serviço. E o ônus de comprovar a real necessidade do serviço é do empregador. Se o empregador não comprovar essa real necessidade do serviço, segundo o TST, na súmula 43, essa transferência é uma transferência abusiva. Atenção a isso. Renzete, a transferência também pode ser unilateral, prestigiando o princípio regra, o princípio da continuidade da relação de emprego, se houver o fechamento do local da prestação de serviços? Sim. Se fechou o local da prestação de serviços, poderia sim o empregador, diante do princípio regra da continuidade, transferir os seus empregados. Agora, essa transferência, ela vai gerar algum adicional? Toma cuidado. A real necessidade do serviço, ela pode acarretar uma transferência provisória e uma transferência definitiva. Se ela é definitiva, ele vai, mas não volta. Se é provisória, vai e volta. Se a transferência for provisória, ela vai acarretar um adicional de pelo menos 25% do valor da remuneração que o empregado recebia na origem, na localidade que ele está saindo. E se ela for definitiva? Não tem adicional. O adicional só cabe na transferência provisória. Ok, pessoal? Fica bem esperto que isso vai aparecer na sua próxima prova. Não esquece nunca do nosso lema. Trabalho não dá trabalho. Bons estudos, sempre avante e até a próxima. Tchau! Sabemos o quanto a forma de pagamento é importante quando se é concurseiro. Por isso, o curso que foi pioneiro em disponibilizar apostilas para download grátis e questões comentadas em vídeo, mais uma vez traz uma novidade para vocês. Implementamos uma nova forma de pagamento parcelado por boleto. Qualquer valor de curso pode ser pago em até 4 vezes sem juros, sem análise de crédito e sem consulta ao SPC e ao Serasa. As aulas são liberadas a partir do pagamento da primeira parcela. Isso é porque a casa confia nos seus sonhos. Ele é filho de servidores públicos, conquistou aprovações diversas vezes, chegando a ser o primeiro colocado em muitos concursos. Mestre em Direito e professor lançou livros que se tornaram referências para quem estuda. Estima-se que tenha vendido mais de 800 mil exemplares. O nosso entrevistado de hoje no concurso em pauta é o guru dos concurseiros e vice-federal William Douglas. Confira! Tudo bem, William Douglas? Tudo bem. Estou muito feliz de receber vocês aqui no Rio de Janeiro, no gabinete da 4ª Vara Federal de Niterói. O programa concurso público tem sido extremamente útil como fonte de informação. Quero parabenizar também a Casa do Concurseiro por patrocinar o programa e agradecer a oportunidade e a visita. Bom, a gente que agradece, doutora, a sua disponibilidade, que a gente sabe que a sua agenda é bastante concorrida. É um pouquinho puxada. E nós estamos muito contentes de estar aqui com o senhor hoje. Doutora, gostaria de lhe perguntar, se o senhor contasse um pouquinho para a gente, como funcionou a sua carreira, como o senhor ingressou no universo dos concursos? Bem, eu sempre gostei de direito, sempre gostei de filme de julgamento, de filme com júri, de debate. Então, eu acho que eu já tinha aí uma tendência para o direito. E meus pais eram servidores públicos. Meu pai professor universitário, minha mãe professora de ensino fundamental. Então, eu já fui criado, já todo encaminhado para o concurso público. Depois que eu passei no concurso público, eu acabei experimentando a iniciativa privada, comecei a empreender mais na área privada. Também é uma experiência muito rica, mas, com certeza, eu, coração, é concurseiro. Primeiro, fazendo muito concurso. É importante o pessoal saber, sendo reprovado em muito concurso. Eu fui reprovado várias vezes. Pensei em desistir. Aliás, cheguei a desistir, mas depois não tinha onde ganhar dinheiro, não tinha nenhuma oportunidade melhor. E desisti da desistência. E consegui ter sucesso no concurso. E depois vieram os livros, os cursos, as palestras. E hoje eu continuo no mundo do concurso, mas trabalhando para aperfeiçoar a instituição, trabalhando pelas cotas. Já duas vezes fui no Senado trabalhar pelas cotas, para a gente, não no concurso, aí é uma discussão que não é objeto da nossa conversa, mas as cotas na universidade eu defendi no Senado e a gente está tendo um bom retorno. E hoje também, com a questão do livro, eu continuo dentro desse universo, mas mais prestando serviço, sendo assim o tio, o irmão mais velho, que vai ajudar quem está chegando aí a fazer uma boa prova e ter sucesso. E a gente está precisando de gente boa no serviço público. E o que levou o senhor, então, a compartilhar, a ter esse interesse por compartilhar as suas experiências, com outras pessoas, através dos livros, palestras, enfim? O Sila foi o seguinte, eu quando estava sendo reprovado, eu fiquei muito agoniado, muito frustrado, muito desanimado até, e a solução que eu dei foi procurar pessoas que já tivessem passado, e aí procurei os primeiros colocados, que eram os caras que mais entendiam daquilo, e pedi para me ajudarem, porque eu não estava conseguindo, eu estava tendo dificuldades, estava sendo reprovado. e, infelizmente, a resposta deles foi, um falou, se vira, o outro, se é problema seu, o outro falou, dá teu jeito. E aí eu fui dar meu jeito, estudei, meti a cara, não desisti, a gente não pode deixar que ou o pai, ou a mãe, ou o amigo, ou o inimigo, ou a pessoa que não confia na gente, que defina a nossa história. Então, fui lá, dei meu jeito, estudei, estudei, superei a dificuldade, só que, quando eu passei, eu fui aprovado em vários concursos, em primeiro lugar, assim, num período muito curto. Eu fui primeiro para delegado de polícia, primeiro para defensor público, depois fui primeiro para juiz de direito, então, isso chamou a atenção, aí você aparece no jornal, as pessoas, você fica famoso, tem 15 minutos de fama, e, por isso, as pessoas começaram a me procurar, e pedi o conselho que eu dava. Só que eu fui criado dentro de igreja, dentro da cultura da Bíblia, e Jesus Cristo fala que a gente tem que fazer pelos outros o que a gente gostaria que os outros fizessem pela gente, tratar o outro como gostaria de ser tratado. E eu sabia exatamente como um candidato reprovado queria ser tratado, e eu comecei a dar orientação aqui nessa sala mesmo. Muita gente vinha aqui e sentava aí nessas cadeiras, e eu começava a dar dica e ensinar, só que começou a dar fila aqui, de tanta gente que vinha aqui. Não era uma coisa comum, as pessoas têm aula de condicional, de civil, de português, de raciocínio lógico, mas de como estudar, ninguém ensinava, ninguém parava para falar disso. E era tanta gente que eu não conseguia mais trabalhar, e eu sempre tive a preocupação de produzir bem aqui, como juiz. Hoje, a Quarta Vara Federal de Interói é a mais produtiva da cidade, a gente produz 50% acima da média, a gente consegue ter um resultado bastante substancial. E aí, naquela época, eu resolvi fazer o livro justamente porque eu não tinha condição de dar atenção a todo mundo. Então, o sujeito vai lá, pega o livro, lê o livro, e depois eu só tiro as dúvidas. Então, a história do livro é essa. Tem um lado interessante que nenhuma editora quis publicar, porque diziam que concurseiro não lê livro, que o livro era grosso demais, que era matéria de prova. Só que eu já tinha treinamento de ser reprovado e rejeitado. Então, eu não desanimei, eu fiz cópia, dei para um monte de gente, o pessoal, todo mundo gostou. Eu falei assim, bem, então o problema não é com o livro, o problema é com as editoras. Eu vou criar a minha editora, apresento o meu livro para mim e aí eu publico o meu livro. E aí foi o que deu, eu peguei dinheiro emprestado, montei a editora, foi o primeiro livro da editora. E aí, depois do sucesso que o livro teve, graças a Deus, graças aos concurseiros que estavam precisando, estavam ansiosos por isso, a editora começou a crescer, a gente criou um nicho de livro para concurso. Hoje já tem muito professor dando essa matéria, que virou matéria, tem muitos livros bons do mercado e eu fico feliz de ter começado isso e comecei porque estava seguindo uma ordem de Jesus. Então, é um benefício laico de um princípio religioso. Isso é um grande incentivo porque muitas vezes a gente vê uma pessoa com sucesso, conquistando o seu espaço, e não imagina tudo que a pessoa enfrentou antes, de conquistar o seu lugar, de alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. É, muita gente analisa só depois que dá certo e acha que foi fácil, acha que foi sorte, acha que alguém conseguiu assim por um caminho e não repara. Então, nesse momento, tem um monte de gente que está assistindo uma entrevista sobre concurso, que está estudando, que está fazendo uma revisão e tem gente que está jogando bola, que está curtindo, está jogando Candy Crush e então, lá na frente a gente vai ver a diferença. Eu hoje, eu curto, viajo com família, curto minha família, tenho meu momento de lazer, monto, lego com meu filho, passeio, mas com uma situação muito mais favorável porque lá atrás eu fiz um esforço. Continua, a gente tem que trabalhar, mas com certeza depois que você passa no concurso a coisa melhora muito. São escolhas, ao invés de ter desistido, como o senhor mesmo falaste, resolveu seguir em frente e desistiu da desistência. Então, isso é um grande exemplo. E o senhor acredita que nesse momento em que o país se encontra de crise, isso tem incentivado mais pessoas a buscar uma carreira pública? Ah, com certeza, com certeza. Quando a economia está crescendo, a competição entre a iniciativa privada e o concurso público fica maior, porque é natural, só que no momento com o desemprego chegando quase a 10%, muita gente sendo demitida, muita gente com medo de ser demitida. A estabilidade que o serviço público traz é um diferencial espetacular. Mas até não é a estabilidade só em si, é a qualidade de vida, é você saber que se você ficar doente, se você engravidar, você não vai ser mandado embora só por causa disso, de que tem a crise, pode até não sair o aumento, mas pelo menos você não vai para a rua. Então, isso aí facilita. E agora, eu espero que isso deixe de ser uma realidade. Eu espero que a gente consiga recuperar a economia, que as pessoas tenham bastante cuidado na hora de votar, porque a gente precisa fazer esse país funcionar. Então, esse bate-papo, essa conversa, teria alguma mensagem para deixar para o pessoal que está nos assistindo, que está se preparando para concursos? Bem, primeira coisa, mais uma vez, parabenizar o programa, a Casa do Concurseiro, parabenizar a produção, não só você, como o pessoal que está aí no backstage, fazendo acontecer. O que eu posso dizer é que você que está aí com dúvida, se vale a pena, com preocupação, eu quero dizer, a gente está com uma crise, mas na crise é melhor você estar com o seu contra-cheque, com o seu olerite, com a sua estabilidade, com a sua qualidade de vida. Então, esse esforço que você vai fazer vai melhorar a sua vida, você pode, às vezes, as pessoas falam, será que eu consigo? Qualquer pessoa consegue. Tem morador de rua, consegue, gente que trabalha em lição, consegue, empregada doméstica, consegue, faxineiro consegue, por quê? Porque é a tartaruga. E vai. Então, você que está aí, eu quero dizer, é um bom plano, espero que você passe, espero que você entre um serviço público e venha ser uma pessoa para fazer diferença no serviço público, para atender as pessoas com educação, as pessoas com respeito, fazer o seu melhor, não ficar reclamando, ah, não tem isso, não tem aquilo, não, vamos trabalhar, vamos fazer isso aqui funcionar, vamos tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, porque isso que me fez fazer o livro, eu aplico aqui como juiz, minha equipe aplica isso, é por isso que a gente produz tanto. O Brasil está precisando de gente boa, de gente que não se venda, de gente que seja competente, que faça o seu melhor, e se a gente for conseguindo, cada um fazendo isso, a gente vai fazer esse negócio funcionar, que esse aqui é o lugar que a gente vive, é o lugar que nossos filhos vivem, e eu realmente acredito que você pode ter sucesso, e que esse sucesso não vai ser só para você, vai ser um sucesso que vai repercutir para as pessoas que vão estar ao seu redor, seja o pessoal que vai ser atendido por você, vai ser beneficiado pelo seu trabalho no serviço público, mas também as pessoas da sua família que vão ver que você conseguiu, que você venceu, o exemplo que você vai deixar, e a grana que você vai ter também para passear, para se divertir. Então, quero desejar sucesso a todo mundo, deixar à disposição o meu site, que é o www.williamdouglas.com.br, onde tem bastante material gratuito, e, mais uma vez, obrigado à Quarta Vara Federal de Interói, está sempre aberta para receber vocês aqui. Nós estamos muito gratos, gostaríamos de agradecer muito a sua participação no nosso programa, e eu tenho certeza que mais do que lições de ensino, são lições de vida, nessa conversa que nós tivemos aqui hoje. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Ok, beleza. Obrigada. Um abraço. Então, nós estamos encerrando essa edição do Concurso em Pauta, e até o próximo programa. O Concurso Público termina aqui, mas continua na internet. Para assistir novamente a este programa, basta acessar nossos canais na web. Faça parte enviando suas dúvidas, curtindo nossa página e participando para estar sempre bem informado. No site concursopublico.tv você tem acesso a vídeos, dicas de professores, notícias e muito mais. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Este programa é um oferecimento de A Casa do Concurseiro. A Casa do Concurseiro